Gente, eu aqui, toda prontinha pra dormir, já de pijama, já ia pegar meu livrinho, aí toca a campainha, e o que é que me chega? Me chega presente, gente, olha só, bolo, pretinha, brigadeiro, beijinho, a vida é boa com você, love you, você é meu maior presente, love you. Te amo, te amo, te amo, sua fadinha com orgulho, Antônia, filha da Xerazade, olha que coisa linda que a Antônia me mandou, e ela não mandou só isso não, gente, ela mandou flores também, olha que lindas as flores, cada uma de uma cor, obrigada meu amor, obrigada pelo carinho, viu? Sei que você tá preocupada comigo, eu tô meio gripada, mas ó, já tô bem melhor, graças às receitinhas caseiras que o pessoal da internet me mandou, eu tô, ó, cumprindo a risca, todo dia um chazinho diferente.